Quanto tempo? Quanto tempo o pó descolorante pode ficar no cabelo? Depende. Por que depende? Porque depende da cor desejada. Qual é a altura? A altura é de 8? É de 9? De onde você tá saindo? Você tá saindo de um 5? Então se for pra chegar no 8, você vai clarear 6, 7, 8, 3 tons. Você vai fazer descoloração ou vai fazer com pó? Vai fazer com pó, tem que clarear 3 tons. Você não pode deixar passar no 9. Então quer dizer que pra clarear 3 tons vai ser o quê? 20 minutos, 30 minutos? Tudo depende do cabelo, depende da espessura do fio, o tempo que vai reagir o produto no cabelo e depende também da questão da resistência. Porque tem cabelo que age muito mais rápido, quando ele já está com química, uma química abre as portas pra uma outra química, então assim o cabelo ele reage mais rápido a uma terceira química e depende também da estrutura do cabelo. Se ele está poroso, ele reage muito mais rápido. Se o cabelo é mais saudável, está com as cutículas mais seladas. Se o cabelo é mais escuro, ele demora também um pouco mais pra reagir. Então são duas questões. Primeiro, a cor desejada pela cliente. Porque você vai ter que levar em conta quantos tons tem que clarear. E você não pode deixar passar do tempo. Qual é o tempo que vai deixar que não sou eu que decido e nem você é o cabelo. E também o segundo ponto é a questão do cabelo. A questão da resistência, a questão da química que já existe no cabelo. Se ele vai ter condições de deixar o tempo que você precisa. Ah, quer clarear 4, 5 ou 6 tons, mas o cabelo não te dá condições pra isso, você tem que tirar antes da hora. Quem vai te dar a condição de saber se você vai ter que deixar o tempo certo é o teste de mechas. Então eu faço o teste de mechas, você vai diagnosticar ali. Vou conseguir chegar no fundo de clareamento 8. Vou conseguir chegar no fundo de clareamento 9. Quanto tempo demorou pra chegar no fundo de clareamento 9? 45 minutos. Então, esse é o tempo. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre a importância do teste de mechas. Tá aqui do lado, na miniatura. Clica aqui que você vai pra lá e vai ver o quão importante é você fazer esse teste.